E vamos no Instituto Médico Legal com a repórter Revelação Jéssica Cruz. Vem de lá, Jéssica, na tela. Olá, boa tarde. Pra você que está ligadinho, ligadinha no Tolerância Zero. Vamos agora aos destaques, né, deste final de semana, dos corpos recolhidos pelo Instituto Médico Legal, porque desde o dia 29 até a madrugada desse dia 31, mais de 10 corpos foram recolhidos pelo IML. Entre as causas das mortes, morte violenta por arma de fogo, arma branca e também acidentes, acidentes de trânsito, aéreos. A gente vai falar aqui no Tolerância Zero e a gente começa falando sobre o Radamés dos Santos Ferreira, de 40 anos, que morreu em um acidente de trânsito. Após um acidente de trânsito, porque o rapaz chegou a ser encaminhado para o Hospital de Urgências de Sergipe, mas não resistiu. A gente tem também morte violenta por arma branca, que vitimou o Carlos Santos Júnior, de 38 anos. Isso aconteceu aqui em Aracaju. Outra morte também, desta vez, por arma de fogo, vitimou o Wellington Nascimento dos Santos, de 21 anos. Agora a gente vai para um outro fato. Isso no sábado. Por quê? O Israel Fernandes da Graça, de 56 anos, ele faleceu após um acidente em um ultraleve. Ele pilotava o ultraleve quando o equipamento acabou caindo em uma quadra de uma escola no Conjunto Bugio, aqui em Aracaju. Nós temos imagens disso, desse acidente que aconteceu no sábado. Desespero grande dos moradores e também da família, né? Durante o enterro do Israel, que era presidente da Igreja Batista, aqui em Aracaju. E também tinha bastante experiência, segundo a aeronáutica, com os voos. Ele fez vários cursos e parece que estava tudo regularizado. Mas a aeronáutica está investigando, fez perícia, neste domingo, inclusive. E as investigações continuam sem prazos ainda para serem encerradas. É com você, Barreta. É isso aí, Jéssica. Lamentável esse acidente que aconteceu com o Israel. Não é? Lamentável. Ele que gostava muito de voar, né? Eu tenho filho, piloto, e a gente tem que estar preparado para tudo. Eu digo todos os dias. Qualquer tipo de aeronave é perigosa. Seja ela grande, pequena, média ou ultra leve, o que for é perigoso. Então a gente tem que estar preparado. E ele morreu fazendo o que ele gostava. Né? Voando, felizmente, perdeu toda a atitude e viu o que aconteceu aí. As famílias, o mesmo do programa do Barreto, toda a equipe. Viu? A família.